Aprenda a fazer o melhor molho branco para macarrão e lasanha de forma fácil e rápido e fica delicioso e muito fácil para estar fazendo pessoal, vamos aprender então? Em uma panela nós vamos colocar aqui 4 colheres de sopa de manteiga nós vamos ligar em fogo médio, tá bom? e vamos aguardar até que derreta toda a nossa manteiga aqui feito isso nós vamos colocar aqui meia cebola média picada em cubinhos aqui dentro da nossa manteiga e vamos colocar também 3 dentes de alho triturado aqui para fritar juntos da forma como estamos fazendo pessoal vamos fritar até ficar bem dourado aqui o alho e a cebola feito isso nós vamos colocar agora meia xícara de farinha de trigo mas vamos colocando aos poucos, tá bom? para não empelotar então conforme a gente vai colocando a gente vai mexendo da forma como estamos fazendo Música 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 Legenda por Sônia Ruberti